Aplausos 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 Vira ele, Rodrigo! Abre a guarda e raspa, Rodrigo! Criando, Rodrigo! Puxa! 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 Vai! Não deixa a perda! Aperda! 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 Pega o braço! Pega o braço! Aperda! 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 Pega o braço! Isso vai empurrar! Pega o braço dele! Pega o braço dele, empurra! Pega o braço! Pega o braço! Pega o braço! Aperda! 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 Obrigado.